A partir de agora, Celso Bernardo, em som do meu Micaelcds.net, o som dos paredões Depois do seu tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou-se no abraço de besoume, com emoção E matando a pação recolhida, no delírio de felicidade Em soluços você me dizia, amor, que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou em um mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou em um mundo E logo desapareceu Quando acordei e não te vi, que desisteiro E as lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro E o bem como é maravilhoso sonhar com você Amor como é triste acordar e não te ver Mas se liga, nove e meia, vinte e meia, dez e dez Tradução Fernanda, para fazer sua festa E voltando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou de um mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou em um mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Vi as lágrimas molharam a plonhar O meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Que tal te ver Que salve a todos os casais apaixonados Eu sei de ficar sozinho A rua não tem carinho Oh, oh Me leva pra casa No amor sempre fui bandido Mas agora que sou perdido Oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei o que me deu Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que eu sei Que eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei o que me deu Sempre a pessoa errada Que o amor Que o amor que ganhei Só eu sei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei o que me deu Hoje eu sei Que o amor que me leva pra casa Você sempre fez os seus sonhos Sendo sendo do seu segredo Sendo do seu segredo E se eu já faz um de um tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja 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 Quero arrancar nesta página A minha vida Você sempre fez os seus sonhos Em todos os seus segredos E seus almas são de um tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ai, tá me lembro bem Talvez eu seja do teu passado Mais uma parte Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta com essa herança Saudade Quero arrancar nesta página A sua vida Você sempre fez os seus sonhos Sendo todos os seus segredos E seus almas são de um tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Mas a primeira vez Ai, tá me lembro bem Talvez eu seja do teu passado Mais uma parte Que foi o seu diário arrancada Que foi o seu diário arrancada Minha vida Você sempre fez os seus sonhos Sendo todos os seus segredos E seus almas são de um tempo E eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ai, tá me lembro bem Talvez eu seja do teu passado Talvez eu seja do teu passado Mais uma parte Que foi o seu diário arrancada Olho, choro e sinto Que rasta com essa herança Saudade Quero arrancar essa página Da sua vida Que foi o seu diário arrancada Céssio Bolaí Você liga 9 e meia 8 e meia 10 Prata Celso Renato Estava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que passam logo Céssio Bolaí Meus amigos falam que eu sou demais Céssio Bolaí E é somente ela que me saspa 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 E é somente ela que você plantou E se aquele salo que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é eu morando aqui no Nordeste Se ela é eu morando aqui no Nordeste Se ela é eu morando aqui no Nordeste Com essa mulher Ou essa mulher eu vou até pra guerra Quando ajuda vai É amor 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 Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste A questão decente, sou quebra da peste A pensar de colher as batatas da terra Com essa motel vou até pra guerra Ai, amor Ai, 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 amor É amor Ai, 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 amor É amor É amor É amor É amor É amor É amor Legenda por Sônia Ruberti